No longo silêncio da noite A chuva cai de mansinho Olhando as flores do meu jardim Onde quer que esteja agora Será que está pensando em mim? Enquanto a chuva cai lá fora Olhando as pedras da calçada As lágrimas caem nos meus olhos Deixando a fronha molhada A solidão companheira De um dia mais na madrugada Trazendo mil recorações Saudade da pessoa amada A chuva cai de mansinho Olhando as flores do meu jardim Onde quer que esteja agora Será que está pensando em mim? Enquanto a chuva cai lá fora Olhando as pedras da calçada As lágrimas caem nos meus olhos Deixando a fronha molhada A solidão companheira De um dia mais na madrugada Trazendo mil recorações Saudade da pessoa amada 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 Tchau.